Opa, tudo bem? Na dica de hoje, esse segundo vídeo que a gente está fazendo de dicas rápidas de Linux, eu vou te mostrar duas aplicações que você tem que instalar para você ter no seu terminal. São aplicações simples de usar, para quem está começando elas fazem uma coisa que você pode fazer de outro jeito, mas dos outros jeitos são bem mais complicados. A primeira delas serve para o seguinte, você gerenciar processos no Linux. Então existem vários comandos para você saber o que está rodando no seu Linux. O PS, que você pode rodar ele cheio de parâmetros, e ele vai te mostrar tudo o que está rodando no Linux. O que não é muito bom, tem a sua utilidade, mas se você quer saber, por exemplo, o que está consumindo memória, o que está consumindo processamento, o PS é bem difícil de usar. Então você pode usar o comando top, o top é um comando interativo, ele vai tomar a sua tela e vai ficar mostrando o que gasta processamento, o que gasta memória. No meu caso aqui, o que gasta processamento e memória é o Kazan, que é o software que eu uso para gravar a tela e que naturalmente vai consumir bastante. Agora, tem um software que não vem por padrão instalado na maioria das distribuições, mas que eu vou recomendar você instalar no seu Linux e usá-lo, que é o Htop. O Htop, ele é um clone do top, mas ele é bem melhor de usar, olha só. Visualmente muito melhor, não são só as cores, o que acontece é o jeito como ele mostra a informação, como ele mostra quanto está sendo consumido de cada processador, quanto está sendo consumido de memória. E ele tem esses comandos que você pode usar usando as teclas de comando, então vou usar, por exemplo, F6. F6 para ordenar, quero ordenar por memória. Então isso no top é um parâmetro de linha de comando que você tem que aprender a usar. No Htop não, você segue aqui a interface dele e é muito fácil fazer as coisas. Então, instala o Htop aí no seu Linux, comece a usar o Htop para gerenciar processos, você vai ver que vai ser bem legal. Um outro software que eu vou mostrar é o Ranger. Eu não uso muito o Ranger, mas eu conheço gente que é viciada em Ranger e é bem legal. O Ranger é o seguinte, é um software para você navegar em diretórios, olha só. Então eu vou lá ver os logs do meu computador. Vamos lá, var, log, e aí vamos no log do Apache, o log de acesso. E olha só, só estou navegando com o teclado, vim aqui em Access Log e ele já me mostra aqui do lado um preview do conteúdo do arquivo. Então é um jeito bem fácil de navegar, bem mais fácil do que você navegar usando CD e depois você ter que abrir o arquivo para saber se é isso mesmo e tal. O Ranger é um jeito bem legal. Se eu dou Enter no arquivo, aí ele vai abrir no meu editor predileto, o que estiver configurado no seu computador. Então a dica é essa. Se você usa Ubuntu, se você usa Debian ou algum outro baseado no Ubuntu, você pode instalar com sudo apt-get install htop-ranger. Apt-get install htop-ranger. Dá Enter aqui, não vai fazer nada porque já está os dois instalados, ok? Mas dá Enter, você vai instalar esses dois softwares aí. Gerenciar processos, uso htop. E para navegar em diretórios, experimenta o Ranger. De repente você gosta dele, conheço bastante gente que gosta, é bem legal, beleza? É isso aí, vou lembrar você que está disponível o nosso curso gratuito, o curso Dominando o Terminal do Linux. A descrição vai estar aqui, na descrição do vídeo vai estar o link do curso, você pode clicar lá e assistir o curso. É um curso legal que vai ensinar, se você está chegando agora no Linux, o Linux é programador, ele vai ensinar do ponto de vista do programador. O que você precisa saber para automatizar suas tarefas, o que você precisa saber para provisionar um servidor, automatizar processo de deploy, qual que é o começo, o caminho das pedras para o programador que quer aprender Linux. Assiste o curso lá, diz para a gente o que você achou. Se estiver gostando dos vídeos, clica no dedinho assim também, para a gente saber que você está gostando. E valeu! E valeu!